Então, em 13 de novembro de 1978, eu ajudei a construir isso aqui, essa coisa maravilhosa que é, né? O Loreto, ele fez muito pela latanha, então em cada pedacinho da latanha, com certeza tem um pouco do suor, da dedicação, do empenho. Mas é o ciclo da vida, né? Tem que ter a renovação e assim funciona. É o peso que eu fiz a minha parte, então eu agradeço a todos. É uma equipe, né? Não adianta que você não faça sozinho a versão. Você vê o encontro, a partida, né? Você participa daquilo todo dia, você vira o normal, mas não é a pessoa se despedindo, você faz parte daquilo. Muito obrigado, Loreto. A gente não pode perder o contato, pessoas assim que nem você, a gente não pode perder o contato. Agradecimento. Fui. Fui. Fui.